O vídeo novo se iniciando, Toguro na área, hoje é domingão, exatamente meio-dia, é isso mesmo? Meio-dia e quinze, vou fazer aquele treinozão, mas antes disso eu tô mostrando aí minha coleção de tênis, né? Se você que não acompanha meu canal, né, cada pessoa que vem nova, eu tenho a coleçãozinha de tênis aí. Olha, 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 eu sou fã da Isics, na realidade, né, olha. O que foi, minha filha? O que foi? Tá difícil. O que? Bebeu oito litros de água. Por que você tem que beber oito litros de água? Deixa eu ver. Deixa eu ver sua unha, passar pra galera sua unha. Não, porque tá quebrado. Você paga pau, né? Paga pau pra quê? Meus tênis. Ah, eu gosto de algum, maioria. Olha isso, galera. Nossa. Olha, eu sou fã desse, mano. Comprei até outro. Ah, não, esse que eu comprei. Esse foi o primeiro Isics que eu comprei, ó. Galera, eu não uso tênis falsos, tá ligado? Eu ia falar a maioria, mas todos os meus tênis são originais. Champion, Nike, eu compro sempre quando eu viajo, ó. Isics, os Isics são todos originais. Esse 12 mola é original, eu comprei em Nova York. Esse é o Nike Bob Esponja, né? E eu não tenho nenhum preconceito com quem usa, com quem compra tênis falsos nesse paralelo. Nada contra. Mas é porque eu compro. Você compra? Compro. Eu não lembro no particular. Esse aqui é um Weezy. Ele é branco. Ganhei de um amigo meu de Portugal, né? Aguinaldo. E eu mandei pintar, né? Porque eu não gosto de tênis branco. Tênis Nike. Então essa é a minha coleçãozinha, galera. Eu lutei pra... Cada tênis tem uma história, ó. Cada tênis tem uma... Uma... Uma história, né? Então... Vamos pegar um exemplo desse. Daqui. Eu sempre gostei desse tênis pela internet. E até que a Esparta Sneaker encomendou. Trouxe pra mim um tênis raro. Né? Esse aqui é um tênis da uma corrida de Nova York. Esse aqui é um tênis Rugrats. Pesado, mano. Um filho da Rugrats. Das criancinhas. Esse é da... O cara fez porque a tia dele morreu de câncer. Sabia disso? Eu te contei. Mentira. Pro vendedor. Esse é Under Armour. Então é isso, galera. Tem Toguro mostrando a coleção de tênis. Motivando todo mundo a conquistar os objetivos e sonhos. Tem like. Parte o treino. Arrumei o alarme da moto, galera. Teoricamente era pra funcionar. É novo? O B. O B já sabe que é o foguete ligando, é mesmo, B? Preciso lavar minhas motos. Será que vai pegar por causa da bateria? Vamos ver. Olha a inteira, fi. Sem retrovisor. Tá soltando aqui, não precisa arrumar. Vai lá, vai. A hornetinha. Domingão. Domingão tem trampo, pai? Tem trampo. Tem trampo. O que vocês estão fazendo hoje aí? Tô forrando aqui o banheiro já. Banheiro já, ó. Fazendo... Escondendo a encanação, encanamento. Olha o molde como que é, cara. Domingão, hein? Sem desculpa, pai. Sem desculpa. Tem que terminar trampo, né? Tem mimimi, pai. Quer chegar no objetivo? Quer chegar no sonho? É isso aí, ó. Domingueiro. Os caras adiantando o trabalho. Porque eles sabem que se eles adiantarem o trabalho, eles conseguem trabalhar em outras obras. E assim vai, mano. O banheiro aqui tá colocando uma corredora, galera. Vai ser... É... Uma chapa, né? E os quartos estão... Já, já, já dá pra dormir, galera. Tá estudando aí, pai? Estudando. Hoje, no canal da Casa Maromba, ou amanhã, vocês vão ver o que é que eu vim aqui fazer. Me acharam mala no começo, mas eu precisei ser mala. Eu precisava saber... Eu precisava saber até onde eu poderia ir com cada um daqui da casa. Então, só aguardem aí que vem coisa boa. Me fala aí, ponto fraco, ponto forte, pai. Segundo dia de casa. Ponto forte. Estrutura muito boa. Visibilidade muito boa. Gente com muito potencial, porém com pouca coragem pra produzir. Ponto fraco. Tem muita gente com vontade de vencer. Então, não perca tempo. Chega de parasitagem. E acompanhe o canal da Casa Maromba, que vem coisa boa. Me desculpem se vocês me acharam um pouco bossal, mas eu precisei chegar desse jeito. Pois, ou era credibilidade com vocês, ou era respeito aqui na casa. Eu sei que eu ia ter respeito das pessoas, pois todo mundo aqui tem educação. Mas o que eu quero falar pra vocês é que eu queria ser enxergado como um líder. Foi o que eu consegui. A gente já tá conseguindo manter ordem na cozinha. E isso vai se espalhar pro resto da casa. Antes de eu chegar aqui na casa, eu mapeei ela completa. Mapeou, pai? Mapeei. Isso aqui é 5W2H. É uma ferramenta administrativa. Vai ser complexo pra explicar pra vocês isso aí. Mas acompanhe... Mas aí você explica no seu canal, né, pai? No seu também. Explicar no meu canal. E o seu canal, ganha um inscrito lá, pai? Já ganhei mais de 5 mil inscritos. Nas minhas redes sociais, com o meu canal no YouTube. E as visualizações aumentaram? Aumentaram pra caramba. É isso que eu falo, mano. Aqui é o lugar da oportunidade. Vocês não tem noção do quanto eu desejei estar aqui, tá ligado? E eu tô aqui agora, eu vou fazer o máximo que eu puder. O que Toguro me deixar fazer, eu vou estar fazendo. Eu não tenho medo de decepcionar ninguém aqui dessa casa. Lembrando, o que eu falei no meu canal. Só tem uma pessoa que eu tenho que agradar aqui. E ela tá atrás da câmera. E nem agradar, pai. Você tá aqui pra... Não, agradar não, tá ligado? Fazer o meu, mano. Eu vim aqui pra fazer algo que agregue. Pra quando eu for embora daqui, daqui a uma semana. Vocês lembrem-se que eu passei por aqui e eu deixei a minha marca. Eu quero que essa casa aqui, ela ande sozinha. Ninguém precisa de molete, entendeu? Pra tá andando. Vocês só tem que descobrir o caminho e andar. Só isso, galera. Não tem segredo. Não tem segredo. Tem alguém já chorando torto, já, pai? Quem é doido? Tô brincando, galera. Sempre tem um ou outro que fica resmungando. Falando uma coisa ou outra assim. Mas comigo tem essa não. Antes de eu chegar aqui, eu trabalhava com recursos humanos. Eu trabalhei com gente preguiçosa de verdade. Gente que recebia. Recebia dinheiro e não ia trabalhar. Aqueles caras que descarregam caminhão. Descarregador de caminhão. Motoboy. Tem muita gente boa que trabalha nessas profissões. Mas tem muita gente que dá calote. Tem muita gente que passa checho. Tem muita gente que não quer nada com a vida. Eu conseguir alinhar uma empresa, eu não vou conseguir alinhar uma casa. Só aguarda, galera. Só aguarda que vem coisa boa aí pela frente. É nóis. Então é isso, galera. Davi... O sobrenome é esse, pai, que você tem? Davi Novak. Vem de onde essa porra? Eu sou nordestino. Eu sou nordestino, mas minha família tem pessoas que foram espanholas, espanholas lá atrás. Aí meteram o sobrenome pra ficar chique. Chique não, é, velho. É um nome, tá ligado? Todo mundo que olha assim, bugamente, mas... Rapaziada, você que não acompanha, acompanha lá no YouTube do Davi. Vou dar uma oportunidade pro menino. Ele tá aqui porque ele fazia vídeo falando da casa. Então, mereceu oportunidade. Igual ele falou, galera. Eu também vejo a casa como uma casa de oportunidades, mano. Casa não, galera. Mansão. Eu preciso acostumar com esse nome. Porque tem bandeira, mano. Olha lá, ó. É a bandeira de Itarregra do Vento. Então eu vejo aqui também como uma terra de oportunidades. Só que... Eu não tenho que ficar cobrando ninguém. O Igor falou. Eu não tenho que ficar dando muleta pra ninguém, sabe? Eu mostro o caminho. Tem o canal da casa, Raipado. Tem o canal do Toguro. Raipadinha. E tem as pessoas, mano. Se você vier aqui pra trabalhar, se você vier aqui pra produzir, mano. O Lecão já postou uns quatro vídeos, velho. Pobre louco posta cinco vídeos por dia. Competiu. Daí em pouco tempo o cara já fez história, né? Então, galera, é... É questão de oportunidade. É questão de você vir e realmente fazer. Pois na minha época eu não tive isso, mano. Na minha época eu não tive isso. Você já treinou, pai? Vou treinar ainda, mano. A academia tá fechada, tá ligado? Mas eu tenho a chave, pai. Vamos lá. Porra, bosta, bora. Mas você vai ter que tomar um pré-treino meu hoje. Demorou, cara. Demorou, pai? Porque te deram um pré-treino meio fraco lá. Demorou, me deu um pré-treino meio que sei lá. Misturou com algumas outras coisas. Eu fiquei meio batidão lá no chão. Mas vida que segue. Bora lá, bora lá. Ó, partiu. Então é isso, galera. Vamos ver no começo da isso aí. Ó lá, ó lá, ó. Onde tudo começou. Pra eu chegar aqui, eu trilhei uma guerra contra o sistema. Cheguei aqui e agora ainda tô trilhando a guerra contra o sistema aqui dentro. O que seria, pai, a guerra contra o sistema, esse caderno aí? Guerra contra o sistema... Um dia eu mostrei isso aqui pro amigo meu. Ele perguntou se era um livro de anarquia. Não, isso não é nada de anarquista, não. O sistema é tudo que ele impede de conseguir o que você quer. E toda a barreira que você tem pra tá deixando pra trás. A Casa Maromba tem sistema, pai? Tem. Qual o sistema dela? Aquilo que eu falei antes. Isso, correto. Desde alinhamento. Mas o que... O sistema da Casa Maromba é o espelho. Se a galera quiser, não existe essa porra aí. Como assim? Se a galera quiser, não existe sistema. Porque eu nasci e fui criado na quebrada. Mas eu também nasci e fui criado no ensino médio competitivo. E o meu ensino médio competitivo era o mais mero da que tinha. Só que eu tava do lado de pessoas que sempre, mano, olhava pra mim e falava, Aí, irmão, não vai estudar não, mano. É vestibular, mano. O Nesp, o Veste, o Unicamp. E eu estudava o lado de Gavião, mano. Só que eu era uma ovelha. Eu falava, que maneiro é vestibular, mano. Vou de vibes. Vou trabalhar de caminhoneiro pro resto da vida. Porque eu já trabalhava com o meu pai vendendo iogurte. E eu, pra mim, eu falava, pô, já sou. Ganhava 200 desconto. Ninguém que trabalhava na época já metia o louco. Então o sistema é criado, mas se a gente souber burlar isso, fodeu, pô. Mas o que isso tá aí, ó? Mansão Maromba, canal de dois milhão. Cada pessoa tem uma programação neurolinguística. A forma de padronizar suas funções, seus hábitos, suas ações. O Togura, ele encontrou a forma dele. Cada pessoa, o vesgo aqui, ó. Ele tem uma forma diferente de pensar, de ir atrás, de correr atrás, de conquistar. Você só fala verdades, pô? Eu tento falar só verdades, tá ligado? Fala sobre o vesgo aí na casa. O que você achou, qual que é a função dele que você acha que ele falhou, que ele tá fazendo certo, que ele não faz. Porque a galera julga muito, né? Então você é o cara, dá na cabeça, manda a real. Sem mimimi, ele pode, pô? Pode, claro que eu vou. Tá aqui pra isso. A real, logo quando eu cheguei aqui, o primeiro cara que eu colei foi o vejo. Ele sabe. Eu tentei tirar ele do sério de todo jeito, mas ele não entra em provocação. Ele não tem aquele grau de... Você vai zoar ele até tal ponto, acabou. Não, ele não tem isso. Ele é tipo o cara aberto pra brincadeiras. Em questão de trabalho, galera, pode não parecer, tá ligado? Antes eu achava que ele não trabalhava. Porque eu tenho a visão de um inscrito, galera. Eu tenho a visão que você tem aí na sua casa. Mas o vesgo, ele trabalha sim. Ele faz acontecer, só que ele não mostra isso. Eu falei pra ele, vejo, você trabalha, você gera dinheiro, você gera resultado, mas você não mostra isso. Por isso que as pessoas querem sua cabeça. Você não mostra o que tá fazendo. E o que você mostra? Tá dormindo no sofá, tá tirando onda aí com a galera da casa. Piada sem graça. Que você é sem graça, meu filho. Suas piadas sem graça não adianta não. Não adianta. Porque é verdade, pai. E você é inconveniente. Você é inconveniente, pai. Às vezes você é inconveniente ao máximo. Eu, como inscrito, como vocês que estão aí em casa, galera. Acredite sempre nos seus sonhos. Tudo é possível, velho. E uma dica pra ele evoluir, então? Uma dica pra você evoluir. Saem menos nos canais? Trabalhar mais? Eu fiz um vídeo sobre ele. Galera, vocês não entendem. O vesgo, aqui a função do vesgo é operacional. Ele tá aqui pra trabalhar. Ele não tá aqui pra aparecer em canal. Ele tem canal, mas não quer aparecer nem no canal dele. Eu não vejo vontade de ser influenciador no vesgo. O vesgo quer dinheiro. Igual a quase todos os brasileiros aqui do Brasil. Essa é a real. O vesgo, ele tá atrás de dinheiro, mano. Então, vesgo, se seu propósito é dinheiro, para de fazer piada sem graça. Quando a câmera tiver, mano. Faz o que tem que ser feito na frente da câmera e sai, tá ligado? Foca mais no objetivo e... Se tu é um cara do trabalho, mostra teu trabalho pra galera, mano. Faz tua imagem mudar dessa forma. Mostrando pra que tu tá aqui. Eu tô mostrando pra que eu tô aqui. Por isso que minha imagem vai mudar. Eu sabia que eu ia ser reteado por vocês, galera. Mas eu sabia que quando chegasse na fase de eu mostrar pra que eu tô aqui, isso tudo ia mudar. Eu sou como você que tá em casa. Eu vim do nada, velho. Sabe onde é que eu morava? Onde tinha chão rachado. Eu fui pra cidade agora há pouco. Minha família migrou toda pra cidade, tá ligado? Por isso que eu disse que eu sou escravo fujão. E literalmente, eu sou escravo fujão. Primeiro da minha família entrar na faculdade. Mas isso, hoje em dia, não é nada, velho. Mas faculdade não vai lhe deixar rico, faculdade não vai lhe tirar da mesmice, faculdade não vai lhe tirar de onde você é, não, mano. Quem vai lhe tirar de onde você é, sua cabeça centrada, focada nos seus objetivos, saber o que quer, correr atrás todos os dias, é isso. Falou coisa errada aí, rapaz? Não, pai, não, com certeza. A gente todo dia levanta aqui, já tem coisa pra fazer, então, é operacional mesmo. Porque a Casa Maromba, ela é toda operacional, tudo tem trabalho. Só não trai... Deixa eu ver de novo aí o mapa, pai, o mapa do... Qual que é aquele da prisão lá, Prison Break? O mapa da Casa Maromba. Prison Break. Os caras aqui vão entrar... Olha o Michael Scofield aí. Essas anotações aí. Esse aqui foi tudo o vídeo que eu fiz, tudo que eu tirei pra chegar até aqui. Vamos lá, pai, PC's. Entra pela sala, o corredor, cozinha. Agora a gente tá na cozinha. Aqui tem os pontos de continuação, porque a gente ainda tá trabalhando dentro da cozinha. Eu quero sair da cozinha e ir pro corredor. Não dá pra arrumar a casa 100%, porque a casa tá em reforma, eu sei. Mas não é porque a casa tá em reforma que isso aqui tem que ser um chiqueiro, não. O chão melado de barro. Tem a barra no chão, pô. Carne podre dentro do saco de lixo, fedendo pra caramba isso aqui. Esse quarto. Todo mundo diz que esse quarto aqui não tem jeito. Eu vou mostrar pra vocês que esse quarto, ele vai ficar arrumado. Por enquanto, os outros não estão sendo feitos, entendeu? Porque antes daquela lixaria toda chegar no chão, tava dentro da bolsa de alguém. A gente só vai procurar o dono de cada coisa. Se a gente não achar, as roupas vão pro lixo. Eu não quero nem ideia. As roupas vão ter que sumir do chão, vão ter que sumir do quarto. E aqui tem morador certo pra cada cama. A casa não tá super lotada, então cada um vai ter uma cama. Cada um vai arrumar suas coisas. Ou embaixo da sua cama ou em cima da sua cama. Caso a gente não encontre o dono que tem sapato de gente, que nem aqui mora mais. Nem sei se tá vivo mais. Vai solido. Pode policial. É isso, galera. Acompanhe a evolução aqui no canal do Toguro e no canal da casa. E no seu também, pai. E no meu também. Davi Novak. D-A-V-I-N-O-V-A-C-K. Meu Instagram, arroba Davi Novak. É nóis, tamo junto. Ele mandou o real da casa. Tamo junto, sem cortes. Não corto, velho. Vê aí se não vai achar corte no vídeo. É o estilo de vídeo meu. Grava o naturalzão. É nóis, mano. Tamo junto, Fideliza.